vem aqui, vem aqui comer, olha lá o filhotinho lá, gente isso aqui tem preço que paga isso aqui, olha o filhotinho aqui, vamos ver se ela vai comer no meu joelho com o filhotinho, geralmente quando está com o filhotinho eles não aproximam, mas olha como é que eles veem, olha que bonito, gostoso, tem preço isso aqui, olha na minha perna, olha que bonito, olha aqui, que banana boa, olha lá o filhotinho aqui, está vendo aqui, olha ele aqui, junto com a mãe, eu acho que eles andam com o pai, né, sempre, olha que gostoso, isso aqui, peguei uma amizade boa com eles, olha, olha que delícia, olha que canto bonito deles, que alegria que eles estão, ó, está gostoso, pelo jeito, hein, está chamando os outros filhotinhos, olha a rapidez que o outro vem vindo, aquele ali está meio assustado, ó, olha lá, olha lá, olha lá, lá vem, lá vem o filhotinho, subiu de novo, são muito ali, quer que eles não descem no chão, eles ficam mais nas árvores, né, e o filhotinho, ainda está faltando um filhotinho, que geralmente eles estavam em dois, né, dois filhotinhos, só vi uma, um agora, agora deixa o joelho um pouquinho mais, ó, que pulo que ele deu, ó, nossa, está bravo, está com ciúme que está comendo com o pai dele, a patinha dele, na minha perna, olha que gostoso, esse contato que eles têm com a gente é muito gostoso, quando eles, eles, você sente o contato deles no corpo da gente, a paixão por eles muda totalmente, muito bom, é, dois, três, ó, aqui, aqui bastante, mais um aqui, eles andam em bando de sete, eu sempre vejo eles em sete, nunca vi eles mais que sete, salvo quando está com os filhotes, né, deixa filmar bem pertinho, assim, ó, você gosta de aparecer na TV?